Música Nós estamos aqui na rua Rio Madeira registrando um acidente de trânsito envolvendo três veículos e segundo as informações da população que estão aqui até mesmo dos condutores desses veículos que vocês estão vendo aqui no fundo aqui, segundo eles, o que provocou esse acidente foi um cachorro que estava solto aqui pela rua Rio Madeira e que o primeiro veículo que não se encontra mais no local ao ver o animal na rua, freou para não atropelar, para não matar o animal e os demais veículos que vinham atrás acabaram se chocando porque não esperava uma freada brusca, o que ocasionou o acidente mas a revolta dos condutores é porque o acidente foi provocado por um cachorro como vocês vão acompanhar nas imagens e o que eles pedem e o que eles também ficam revoltados é porque é normal hoje aqui no município de Rolim de Moura vocês transitar pelas ruas, trafegar pelas ruas e encontrar cachorros assim no meio da rua o que pode provocar acidente assim como provocou esse e eles estão aqui revoltados porque até então não se sabe quem é o dono de quem é o cachorro, apenas que causou esse acidente aqui por sorte, foram apenas danos materiais mas pode acontecer o pior e o certo é que quem queira e quem quer ter animal de estimação que mantenha em casa preso para evitar outros acidentes e aí e aí e aí e aí e aí e aí